FALANDO DE HISTÓRIA Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando de História. Eu sou o Roger Leite Jesus e comigo está, como de costume, Paulo M. Dias. O episódio de hoje deriva de uma sugestão via e-mail de um ouvinte, Eduardo Jerónimo, a quem agradecemos desde já, que precisamente nos sugeriu de falarmos sobre a Guerra das Laranjas e que, aliás, é um conflito militar relativamente pouco conhecido e que está ligado a outro conflito anterior, a Campanha ou a Guerra do Rosilhão e que, portanto, estando intimamente ligado, este episódio de hoje é então dedicado a estes dois episódios militares dos finais do século XVIII e inícios do século XIX. Paulo, então vamos começar, como sempre, com um contexto. Como é que surge este conflito e o que é que está na sua origem? Bom, como disseste, esta chamada Guerra das Laranjas, que começa em 1801 e acaba ainda nesse ano, está muito interligada com o conflito anterior, a chamada Campanha ou Guerra do Rosilhão, e a verdade é que ambas surgem como ramificações de um conflito mais vasto que opunha as duas maiores potências europeias, a Inglaterra e a França, que, nesse período, disputavam não só o controle do continente europeu, mas também dos impérios coloniais, sobretudo nas Américas. E, portanto, isto significa que temos de recuar até 1789, ano em que se deu em Paris a chamada Revolução Francesa. Numa primeira fase, esta revolução foi liderada pela alta nobreza, desejosa de expandir o seu poder à custa da autoridade do rei, o famoso Luís XVI, e por isso mesmo durante algum tempo os revolucionários foram encarados com simpatia noutros reinos europeus. O embaixador português em Paris, Dom Vicente de Sousa Coutinho, por exemplo, recomendava mesmo que em Portugal se adotassem algumas das medidas propostas pelos revolucionários. Mas o facto é que a simpatia dos restantes reinos foi, como aliás se costuma dizer, solo de pouca dura. A progressiva radicalização dos revolucionários e, sobretudo, a prisão e posterior execução de Luís XVI e Maria Antonieta conduziram à formação de uma série de coligações contra a França, que incluíam, por exemplo, Inglaterra, Áustria, Prússia, Espanha, Portugal e mesmo as longínquas Rússia e o Império Otomano. Todos estes membros, alguns dos quais inimigos figadais, como os russos e os turcos, tinham em comum o tremendo receio de que acudissem em Viena ou Istambul novas tentativas de revolução. Evidentemente, ninguém queria acabar no cada falso como Luís XVI. Por isso, entre 1792 e 1802, durante este período de 10 anos, as várias coligações procuraram, embora sempre sem sucesso, derrotar a recém-criada república e restaurar a monarquia francesa. Que papel desempenhou, então, Portugal nestas guerras de coligação contra a França? Portugal acabou por desempenhar um papel secundário na ação durante os primeiros anos, mas também não se poderia esperar muito mais de um reino pequeno e que, além disso, não tinha fronteiras terrestres com a França. Claro, claro. Logo a 15 de julho de 1793, Portugal e Espanha firmaram uma aliança e, alguns meses mais tarde, 26 de setembro, foi a vez de reafirmar a antiga aliança com a Inglaterra. Estava assim montada esta rede de alianças que iria conduzir Portugal a um confronto com a França, que aquele país ainda tentara evitar, enviando a Lisboa um embaixador, numa tentativa um pouco desesperada de garantir a neutralidade portuguesa. Bom, então, estamos em 1793, alianças feitas, e em que é que isto acaba por se traduzir na realidade? Bom, a 20 de setembro, portanto, menos de dois meses após a assinatura do Tratado de Aliança com Espanha, um contingente de 6 mil homens, liderado por John Forbes Skeletor, um general escocês ao serviço da coroa portuguesa, rumou à Catalunha. Aí foram juntar-se a um exército espanhol, que havia já alguns meses, tinha dado início às hostilidades, naquela que ficou conhecida como a Guerra ou a Campanha do Rucilhão, nome, aliás, da região dos Pirineus, a norte da Catalunha, onde correu boa parte da ação. E até meados de 1794, o exército combinado usou espanhol, conseguiu alguns avanços, tomou fortalezas, vilas e aldeias francesas, mas, a partir do verão da Siena, a situação inverteu-se por completo. Subitamente, uma série de pesadas derrotas acabou por fazer com que Espanha passasse de invasora a invadida. A situação, aliás, tornou-se tão grave que o governo espanhol, liderado pelo ministro Manuel Godoy, procurou evitar maus de maior e deu início a negociações secretas com a França. O tratado assinado em Basileia, na Suíça, a 22 de julho de 1795, era inteiramente secreto por uma razão. Portugal foi deixado de parte. Nem sequer foi convidado a participar nas reuniões. Bom, imagina então que esse tratado tenha sido bastante mal recebido pela coroa portuguesa, ao saber que tinha sido deixada precisamente de parte. Sim, o tratado caiu mal um pouco por todo o lado, mas em Lisboa a notícia caiu que nem uma bomba. De um momento para o outro, o reino perdeu um importante aliado e via-se abraços com uma guerra indesejável, sobretudo dada a disparidade de forças entre Portugal e França. Felizmente, para Portugal, neste caso, França tinha outras prioridades. Encontrava-se em guerra demasiado as frentes contra adversários bem mais perigosos, como a Áustria ou a Rússia, portanto não tinha capacidade, nessa altura, de retaliar contra o pequeno reino ibérico. As negociações para a assinatura de um tratado de paz começaram ainda em 1795, mas acabaram por ser muito demoradas, desde logo porque a Inglaterra não tinha interesse que Portugal, nessa altura, firmasse paz com França, e por isso só a 10 de agosto de 1797 é que foi assinado um tratado de paz entre os dois países, no qual, aliás, Portugal se comprometia a pagar uma indemnização exorbitante de 10 milhões de libras, a negar o auxílio militar em Inglaterra e a ceder a algum território na região das Guianas, portanto, a norte do Brasil. E Portugal cumpriu, deixou de apoiar a Inglaterra, isto é, uma situação bastante difícil, tendo em conta as ligações económicas que ligavam os dois países. Para isso, até basta lembrar o nosso episódio sobre o ouro do Brasil, onde falámos, precisamente, não só do famoso tratado de Mituin, assinado nos inícios do século XVIII, mas depois também das implicações do ouro do Brasil no desenvolvimento económico da própria Inglaterra. Portanto, é realmente uma situação delicada onde Portugal está metida. Sim, e acabou simplesmente por não cumprir. Não era possível. Como dizes, a importância económica e militar também de Inglaterra era demasiado grande. Os termos eram muito pesados e o príncipe regente de D. João, o futuro D. João VI, nunca chegou a ratificar o tratado porque aquele não era sequer válido. Ainda assim, as hostilidades diretas entre Portugal e França cessaram durante alguns anos e o facto é que, ao longo deste tempo todo, Portugal encontrou-se sempre numa posição diplomática muito delicada e o governo português tentou a todo custo manter um equilíbrio que era impossível evidentemente já que não é possível como sabemos agradar a gregos e troianos. De um lado estava a Inglaterra o velho aliado que mantinha um controle quase absoluto dos mares e portanto o seu apoio era indispensável para garantir a segurança do império colonial português. Caso Portugal só depusesse a Inglaterra assegurava a perda do Brasil a verdadeira joia da coroa e a maior fonte de rendimentos coloniais neste período e do outro estava a França e desde 1796 também a Espanha que se aliara ainda que relutantemente à primeira. Ambas exigiam aliás que Portugal deixasse de apoiar a Inglaterra e que não permitisse que os portos portugueses fossem utilizados pelos ingleses para atacar o território e a navegação britânicas. Como aliás fizeram em 1798 quando uma armada inglesa partiu de Lisboa e atacou as Ilhas Baleares para grande surpresa do governo português e para o traje do governo espanhol. Como se percebe era um equilíbrio impossível de manter eternamente e por isso mais tarde ou mais cedo algo teria de ceder. E acabou por acontecer então em 1801. Exatamente. Se bem que o conflito que acabou por receber o nome de Guerra das Laranjas foi preparado ao longo de vários anos. Como disse em 1796 Espanha aliu-se à França e declarou guerra à Inglaterra o que colocou Portugal numa posição bastante delicada. No ano seguinte em 1797 a frota inglesa derrotou as armadas francesa e espanhola numa batalha naval ao largo do Algarve ao largo do Cabo de São Vicente o que acabou por levar à intensificação da pressão sobre Portugal no sentido de encerrar os seus portos aos ingleses. Pela mesma altura o governo espanhol começou então a elaborar planos de invasão que contaram com anos e anos de estudos do terreno portanto a geografia da fronteira portuguesa de modo a perceber quais seriam as melhores rotas de invasão e para evitar os erros cometidos em invasões anteriores. Ao mesmo tempo o exército espanhol começou também a realizar exercícios militares na fronteira e estes serviam sobretudo para intimidar os portugueses mas também para agradar a França que cada vez mais insistia na necessidade de forçar Portugal a abandonar a aliança inglesa por intermédio de uma invasão. Bom, mas pelo meio a própria Revolução Francesa muda de rumo digamos assim com a chegada ao poder de Napoleão Bonaparte em 1799. Isso quer dizer que a situação piora para Portugal? Sim, piora consideravelmente. Nos seus primeiros anos enquanto cônsul Napoleão consegue uma série de vitórias impressionantes subjuga os opositores internos tanto realistas como jacobinos e consegue derrotar praticamente todas as monarquias que se lhe opunham. Ainda em 1799 o exército francês infligiu pesadas derrotas tanto a russos como a ingleses e no ano seguinte bateu os austríacos na Batalha de Marengo. Já em 1801 após a assinatura de um tratado de paz entre França e Áustria apenas Inglaterra se mantinha contra o regime napoleónico. E o facto é que estas vitórias sucessivas garantiram que a partir de 1801 França dispunha de maior manobra e podia enfim forçar Portugal a abdicar do apoio inglês. E que meios é que Napoleão então utiliza para pressionar Portugal a abdicar então deste apoio inglês? Como era já habitual pressionou Espanha a agir. Para França era absolutamente fulcral acabar de vez com o apoio prestado por Portugal e Inglaterra e também castigá-los pelos danos provocados por ocasião da guerra anterior da campanha do Roussilhão e também pelo acolhimento prestado a vários importantes dissidentes monárquicos franceses. Napoleão simplesmente decidiu que Portugal só poderia ser forçado a alinhar com a sua política se fosse invadido pelo que restava decidir se a invasão seria feita pelos franceses pelos espanhóis ou por ambos. Nos primeiros meses de 1801 acabou por enviar um dos seus irmãos Luciano Bonaparte a Madrid enquanto embaixador e entre janeiro e março desse ano França e Espanha assinaram três acordos que procuravam regular o futuro conflito. Portanto esses acordos ditavam que quando Portugal fosse invadido só se aceitaria uma oferta de paz se Portugal por um lado abdicasse da aliança com a Inglaterra entregasse uma ou mais províncias que tivessem pelo menos um quarto da população portuguesa para depois estas províncias poderem servir de moeda troca negocial num futuro tratado de paz entre França e Inglaterra e além disso o país seria forçado a pagar pesadas indenizações e claro Espanha também poderia redesenhar as fronteiras a seu bel prazer o que naturalmente lhes interessava bastante. Como se percebe eram condições bastante agrestes para uma eventual paz com Portugal e em boa medida também praticáveis. E Espanha acabou por embarcar neste plano de invasão projetado por Napoleão? Sim o embaixador napoleónico acabou por convencer o principal ministro espanhol Manuel Godoy a avançar com os preparativos para uma invasão de Portugal mas neste ponto convém também lembrar que em 1801 França parecia imparável tinha alcançado uma série de vitórias impressionantes contra adversários bastante poderosos e que por isso Espanha o relutante aliado não podia tentar demasiado o destino apontar-se eternamente aos desejos de Napoleão já tinha demorado demasiado tempo a não cumprir o que Napoleão desejava e portanto corria o risco dela própria de ser invadida e aliás como se veria anos mais tarde em 1808 Napoleão não teve grandes problemas em derrubar a família real espanhola e instalar no trono um outro irmão Luís Bonaparte portanto em 1801 para Espanha era até bastante sensato invadir Portugal para agradar a França mas com tanta movimentação militar ao longo dos anos o governo português já ter percebido que Espanha poderia invadir sim houve desde muito cedo uma percepção de que França fazia todos os possíveis para pressionar a Espanha para que invadisse Portugal o grande problema foi que apesar dos inúmeros avisos inclusive do embaixador português em Madrid muito pouco foi feito para preparar o país para uma invasão espanhola o exército português era claramente inferior ao espanhol tanto em termos numéricos como logísticos no papel Portugal dispunha de um exército de 80 mil homens espalhados pela fronteira do Minho ao Garvo muitos deles enfiados em guarnições no Lentejo e na Beira bom mas isso teoricamente porque outra coisa é realmente os meios que Portugal dispunha naquele momento claro e os números reais seriam naturalmente muito inferiores cerca de 30 mil destes supostos 80 mil eram milicianos portanto pouco ou nada treinados com muito pouco equipamento disponível e ao primeiro tiro a maior parte fugia para casa por seu turno Espanha dispunha de 200 mil homens bem treinados e armados com anos de preparação por trás e planos de invasão bastante claros e além disso contava caso fosse necessário com um exército auxiliar francês de 15 mil homens veteranos de várias campanhas liderados pelo general Leclerc que aliás se posicionaram na fronteira beirã prontos para a ação e então quando começa ao certo a guerra a declaração de guerra foi entregue em Lisboa 27 de fevereiro de 1801 por essa mesma altura as movimentações militares nas várias fronteiras no Minho entre as montes nas beiras no Alentejo no Algarve geravam confusão e não permitiam perceber onde iria exatamente começar a invasão após anos de estudo da fronteira os espanhóis tinham decidido que o Alentejo era a região mais fácil de invadir e por isso a 20 de maio de 1801 a vanguarda do exército espanhol que estava concentrada em Badajoz atravessou a fronteira e dividiu-se em várias divisões que rumaram respectivamente à Juromanha Olivença Elvas e Campo Maior tinha começado a invasão e o comandante supremo português o octogenário Duque de Lafões que atuava como marchal-general nem sequer estava na fronteira onde poderia comandar as operações mas em Lisboa na corte e aliás demorou algum tempo até chegar ao Alentejo o comando do exército do Alentejo que contaria com uns 20 mil homens muitos dos quais membros de guarnições e portanto impedidos de abandonar os seus postos foi entregue ao nosso já conhecido John Forbes Skeletor portanto aquele veterano comandante que participara na guerra do Rosilhão mas que também estava claramente pouco preparado para o desafio que enfrentava do outro lado da barricada encontrava-se Manuel Godoy o ministro espanhol que liderava pessoalmente o exército exército esse que era composto por cerca de 40 mil homens portanto o prognóstico inicial não augurava nada de bom e é então aí que se dá a famosa perda de Olivença Olivença e não só as primeiras vitórias espanholas não se fizeram esperar Olivença e Jurumanha apesar de terem guarnições de dimensão respeitável e munições em grandes quantidades não esboçaram qualquer resistência e renderam-se de imediato às tropas espanholas aliás o nome do conflito a guerra das laranjas tem a sua origem precisamente na rendição da Olivença após a qual Godoy terá cortado um ramo de laranjeira para o enviar à rainha de Espanha Maria de Luísa de Parma como sinal de que a guerra corria de feição e aqui importa lembrar que se dizia que Godoy era a amante da rainha o que dá ainda mais significado a este gesto já que enviou o ramo à rainha e não ao rei Carlos IV bom então imagino se ele acabasse por mandar um ramo de uma oliveira estaríamos hoje a falar da guerra das azeitonas se ele mandasse um ramo de uma figueira enfim a guerra dos figos estas coisas às vezes têm sempre muito caricato após as rendições de Olivença e Jurumanha Elvas acabou por ser forçado também a render-se e apenas Campo Maior decidiu resistir ao invasor e acabou por fazê-lo brilhantemente durante 15 dias a guarnição de aproximadamente 1500 homens a grande maioria dos quais milicianos de quem se esperava muito pouco foi capaz de defender-se eficazmente um inimigo superior e muito bem armado ao todo uns 7000 ou 8000 soldados dos espanhóis e ao fim de 15 dias acabaram por ter que se render pois não só não lhes chegava socorro como começavam a ficar sem munições o inimigo reconhecendo a sua bravura acabou por deixar a guarnição partir em paz com as suas armas e bandeiras e portanto foi para os padrões da época uma rendição honrosa ao contrário das restantes já referidas então o avanço espanhol parecia realmente imparável e era de facto enquanto Campo Maior permanecia sitiada uma pequena força de 1300 soldados liderados por Dom José Carcomlobo foi enviada em seu socorro ora o comandante português rapidamente percebeu que seria impossível socorrer a praça sitiada com tão poucos homens porque acabou por se instalar em Arronches a partir de onde pretendia não só monitorizar as movimentações inimigas mas também aguardar eventuais reforços foi aliás aí que recebeu a notícia de que uma força inimiga que já tomara mão forte e a somar se dirigia agora em direção a Arronches e apesar deste aviso prévio a chegada do inimigo a 28 de maio acabou por apanhar as tropas portuguesas quase de surpresa a maioria dos soldados encontrava-se fora de muros no rocio da vila e acabou abatida o pânico instalou-se muito rapidamente entre as fileiras e a cavaleria entrou em demandada chegando mesmo a atropelar a infantaria o comandante Carcomlobo acabou por conseguir escapar e acabou também culpado pelo desastre mas não foi sequer punido pelo Duque do Afões apesar da sua evidente incompetência por realmente uma incompetência não só visível aos nossos olhos atuais mas já à época e que realmente acabou por passar incólume temos então o Alentejo completamente invadido pelas forças espanholas ora demais e após esta derrota as tropas portuguesas estacionadas entre Arronches e Legrete acabaram por retirar para Porto Alegre onde entretanto se estabeleceram o quartel-general do exército pouco depois deu-se a retirada de Porto Alegre com o exército português ou o que dele restava a recuar para a região de Gavião já próxima do Tejo tida por mais defensável porque mais acidentada e aí ficou instalada e entrincheirada a partir de 31 de maio entretanto a retirada apressada obrigaram ao abandono de armazéns cheios de mantimentos e munições porque foi necessário enviar algumas forças à região do Crato na esperança de recolher mantimentos antes do inimigo ali chegar coube ao já referido Carcomo Lobo o comando dos cerca de 670 homens enviados ao Crato precisamente para esta missão de recolha de mantimentos mas a 4 de junho junto ao Mostar de Flor da Rosa depararam com o inimigo tal como em Arronches as tropas debandaram com a cavalaria a atropelar a infantaria desenfriada e acabaram mesmo também por atropelar o comandante como se percebe a guerra no Alentejo e de mal a pior e os portugueses estavam agora entrincheirados na região de Gavião com poucos mantimentos e munições com um número crescente de desertores e alguns soldados chegavam ao ponto de fingir que estavam doentes para serem transportados para Abrantes onde estava instalado o hospital de campanha e no resto do reino como é que corria a guerra? no resto do reino tudo foi diferente o plano espanhol passava por uma invasão limitada do Alentejo apesar da insistência do general Leclerc que queria invadir a beira ao comando dos seus 15 mil veteranos franceses no Algarve os espanhóis tentaram atravessar o Guadiana entre Castro Marim e Vila Nova de Santo António mas acabaram repelidos pelas tropas comandadas pelo Conde Castro Marim já no norte a iniciativa coube aos portugueses comandados por Gomes Freire de Andrade militar veterano e celebrizado na atualidade sobretudo devido à peça contemporânea de Luís de Cetal Monteiro felizmente ao luar e foi aí que Gomes Freire acabou por liderar uma incursão contra a Galiza que cercou Monterrey na América do Sul onde portugueses e espanhóis acabaram por combater sobretudo no sul do Brasil e na região que hoje corresponde ao Uruguai como é que acabou então o conflito com a assinatura clássica digamos assim de um tratado de paz sim exatamente assim que a invasão começou o governo português procurou prontamente negociar a paz percebiam que militarmente não havia muita solução portanto a diplomacia era a única forma de acabar com a guerra durante o mês de maio Manuel Godoy recusava-se a receber os diplomatas portugueses pois o seu exército avançava a todo o vapor pelo Alentejo eventualmente acabou por aceitar receber os diplomatas e a 7 de junho foi assinado o tratado de Badajoz que pôs então fim a uma guerra muito curta de menos de 5 meses e com apenas algumas semanas de ação militar entre maio e junho e então quais foram as condições negociadas para a paz há pouco referiu os acordos estabelecidos entre França e Espanha no sentido de forçar Portugal a aceitar uma série de duras condições que passavam pelas perdas territoriais pelas indenizações e pelo abandono da aliança inglesa ora em junho de 1801 e contra o que tinha sido acordado Manuel Godoy acabou por aceitar uma paz favorável a Espanha é certo mas que não cumpria todos os desejos de Napoleão em primeiro lugar Espanha devolvia todo o território conquistado no Alentejo exceção feita à Olivense que reclamava como só a partir de então passando a fronteira portuguesa para o Guadiana tendo em conta o descalabro militar português as exigências poderiam ter sido muito maiores e metade do Alentejo poderia ter passado para mãos espanholas já na América do Sul a fronteira entre o Brasil e as Guianas foi ajustada favorecendo os interesses franceses e simultaneamente Portugal comprometeu-se a pagar uma indenização exorbitante de 15 milhões de libras e a fechar todos os portos da metrópole e do império aos navios britânicos quer comerciais quer militares como disseste então o tratado não favoreceu inteiramente as expectativas francesas em que medida? não porque Manuel Godoy também não tinha particular interesse em desmantelar por completo o reino português na medida em que isto não o beneficiaria pois não confiava inteiramente em Napoleão mas ao mesmo tempo temia o seu poder militar o embaixador francês em Madrid Luciano Bonaparte acabou por ratificar o tratado assinado em Badajoz o que acabou mesmo por enforcer o seu irmão Napoleão afinal de contas não se tinha cumprido a causa que mais desejava e acreditava que uma ou mais províncias portuguesas ficariam cativas de Espanha ou França para poderem ser usadas como moeda de troca num futuro tratado de paz entre França e Inglaterra e confrontado com esta relutância espanhola em ocupar parte do reino português e com a própria intransigência do seu irmão Napoleão se deu contra gosto mas não sem antes exigir mais território na região da Guiana e elevar a indemnização de 15 para 20 milhões de libras e Portugal acabou por cumprir as disposições do tratado de paz? uma vez mais algumas sim outras não apesar da indemnização começou de facto a ser paga certamente terá sido um esforço considerável para as finanças do reino as questões de fronteira foram um pouco mais complicadas sobretudo no Lentejo não é? a questão de obvivença surgiu nesta altura e tornou-se particularmente complicada depois da assinatura do tratado de Viena em 1815 com um ponto final às guerras napoleónicas ora este tratado determinou que o anterior tratado de Badajoz de 1801 não era válido e portanto Espanha tinha de devolver a obvivença a Portugal Espanha acabou por concordar com a devolução mas até hoje não cumpriu e por isso Portugal nunca reconheceu oficialmente aquela cidade como parte do território espanhol mas a questão mais importante a questão de fundo era a aliança britânica aí Portugal retomou a velha política de equilíbrio garantindo a França que iria fechar os portos aos navios ingleses mas nunca o fazendo e como sabemos furioso com a duplicidade do regente Dom João Napoleão viria a ordenar a invasão de Portugal em 1807 dessa feita por um exército francês liderado pelo general Junot mas essa claro já é outra história outra história para outro episódio do nosso podcast e então para terminar o que sugestões de leitura é que tens para quem queira ler um pouco mais sobre a campanha do Rousselhão e a guerra das laranjas bom sugiro um pequeno livro de António Pedro Vicente Guerra Peninsular 1800 e 1814 que aborda estas questões desde a guerra do Rousselhão às invasões francesas publicado pela Quidnovi em 2007 e ainda um capítulo de António Ventura Portugal e a Revolução Francesa da guerra do Rousselhão à guerra das laranjas inserido na coleção da nova história militar de Portugal no volume 3 publicado pelo Círculo de Leitores em 2004 e pronto chegámos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Falando História não se esqueça de nos seguir no Twitter e no Facebook e de ouvir os nossos episódios nas várias plataformas de streaming clique em goste partilhe para ajudar o podcast a crescer e claro pode sempre fazer sugestões de temas a abordar para o nosso e-mail falandohistoriapodcast arroba gmail.com até à próxima até à próxima Falando de História Tchau Tchau